Olha só gente, um homem que se passava por deficiente físico estava furtando as pessoas dentro de uma loja no centro de Teresina. Ele aproveitava o momento de distração dos clientes e ó, afanava, rapaz, roubava as pessoas. Às vezes a gente tem pena, não é? Tem aquela dó, plano de tal é deficiente, tá numa cadeira de roda, tá andando de moleta. E é falsidade. Uma vez eu me lembro que lá naquela praça do relógio tinha um véim que se jogava no chão e ficava todo sujo pedindo esmola, pedindo esmola e muita gente dava aquela esmola pra ele. Quando dava no final do dia, tava com um patuado de dinheiro, se levantava e ia embora, não era aleijado, né? E ele era mala, porque ele tinha largado a mulher dele e tinha arrumado uma mulherzinha nova. Mas a mulher era cara, porque a antiga mulherzinha dele era conformada, mas ele queria uma novinha. E pra sustentar ele se fingia de doente, se fingia de aleijado, né? Rapaz, mas a gatinha dele ficava lá de longe, só olhando o dinheiro que ele recebia. E de moeda em moeda, no final do dia, tava com quase 200 contos. No final do mês era 3 mil reais, né? Ou aposento bom. Isso aí é mala também. É uma pena, porque as pessoas com deficiência, a gente tem um carinho, atenção. Ninguém deve ter pena, a gente deve ter respeito, né? Mas quando o cara se faz de deficiente pra enganar os outros, a gente fica com raiva. Que coisa ruim de ser enganado, né não, Tony Black? Um homem, se passando por deficiente físico, estava em uma fila de uma loja no centro, praticando pequenos furtos. E ele, não teve o que fazer, pegou uma das muletas e agrediu uma pessoa, quando a mesma sentiu que ele não tinha deficiência física nenhuma. Quando é esse homem se passando por deficiente físico, agredindo ainda as pessoas? Nossas viaturas foram acionadas pra atender essa ocorrência lá no centro. E chegando lá, o que estranha é que ele se passava por deficiente físico, as muletas eram só um disfarce que ele usou pra se fingir que era vítima, pra fazer pequenos furtos no centro da cidade. Mas a população percebeu que ele tentou agredir. Uma das pessoas que ele foi roubar, uma das suas vítimas. E aí, essa pessoa avisou a polícia militar, que a polícia militar do primeiro batalhão prontamente chegou lá no local da ocorrência e conseguiu resolver lá o problema e conduzir ele pra central de Flardantes. Malente! Tratando a TV Antena. Tá!